Estou cantando na porta, sem coer nenhum feliz Pra ver passar o interno de todos os meus inimigos Alguém que me odeia, sem haver nenhum motivo Somente pela inveja da maneira que eu vivo Já está no meu caderno, guardado no meu artigo O esperando está, vai cair do seu cavalo Pois já perdeu o exílio Estou sentado na porta, sem coer nenhum feliz Pra ver passar o interno de todos os meus inimigos São mesmo um bando de loucos, que vive mostrando os dentes Brigando por minha carne, eu assistindo somente Vão brigando e se matando, eu aqui tranquilamente Antes do meu jejum Sendo honesto e paciente, nada no mundo atrapalha Deus ajuda quem merece, às vezes tarda, mas não falha Eu tenho visão de angico, fumegando na fornalha Enquanto esse zangapu, anda empumacando o muro Mas é com um pouco de palha Oh, minha florzinha branca Que é o talinho amarelo Quem beija você sou eu A luz do sol e o coitelo Esse seu sorriso lindo Deixa o seu rosto mais belo E você tem o ciúme O ciúme é um praxelo Para cair nos seus braços Corro mais que o barriquero Oilarás Quando estou em seus braços Meu ponto fraco eu revelo Dependo do seu calor Sem o qual eu me congelo Só pensar em te perder O coração vira um martelo Quase me estoura o peito As pancadas do botelo Eu estou apaixonado Muito mais do que um hotel Oilarás Sou boa pra você Mas eu traço um paralelo A diferença de idade Com carinho é que eu nivelo Sou um parentão Enxuto Porque dá saúde aos velhos Para viver com você Tudo que há de mais belo Com amor de muitos botinhos Nós botamos no chinelo Oilarás Minha vida é uma doçura Você é meu caramelo Eu estou no mar de rosas Ele se eu me refestelo Eu sou um rei caipira E o roxinho é meu castelo Você é minha rainha Para o meu santo Eu apelo Logo teremos um príncipe Tamo esperando o bruguel Oilarás Meu tio depois de velho Resolveu montar uma granja Para poder criar galinha Mas a coisa não enganja Colocou a instalação No momento ele manja Dinheiro quase não deu Mas meu tio não esbanja Que sobrou, comprou Três ovos Para começo se arranja Os ovos que ele comprou Era de má qualidade Colocou na chocadeira Esperou com ansiedade Dois dos três ovos Coraram por uma fatalidade Nasceu um pintinho fraco Pra nada não tem vontade Meu tio não apruma o pinto Reclama a barbaridade Tem ração de qualidade Com vários ingredientes Que ajuda e faz crescer E dá força a qualquer vivente O pinto não come nada Por isso vive descrente Vive sempre na tristeza E não tem nenhum repente Com a moleza deste pinto Meu tio fica doente Pinto danado de mole Que não sobe no puleiro Chega até dar desespero Que nem a vida ele enfrenta Eis um galinheiro largo Nem assim ele não entra Joga-me pra calinhada Ele engole alguns caros E fica com o papo cheio Mas não levanta o pescoço Que não se tenta O pai é Bunda Amanheci, pensando só em você, acho até que nem dormi, madrugando sem saber. Por que será que a saudade teve efeito eu padecer? Sempre tive tantos amores, somente pra esquecer. Nas noites de solidão, sinto a saudade crescer. Me aperto e me sofoco, não posso me defender. Já nem luto contra ela, nem adianta querer. Porque sem o seu amor, ela sempre vai vencer. Faz tanto tempo que nós, já estamos separados. Mas esse amor não morre, apesar de fracassar. Nosso amor foi tão imenso, eu ainda estou lembrado. Você também perde o som, sempre que estou a acordar. Eu sofro e amo demais, mas eu sei que estou a amar. Você padece por mim, enquanto eu sofro calar. Esse amor parece brasa, e o fogo quase apagar. Mas quem permanece vivo, na cinza do meu passar. Minha vida está numa corda bamba, quanto mais balança, mais me sinto bem. E conforme toca, dança o frevozamba, onde o vento vai, é que me convém. Vivo num deserto espanjando água, sei tirar da mágoa o que me convém. Faço poesia da minha paixão, mas meu coração não é de ninguém. Moro no braço da viola, passei em cima dos traços. Toda mágoa que me amola, é na viola que eu faço. Quem canta seu mal espanta, moda pro meu sem lugar. Qualquer dia desses perco a paciência, sei que não compensa, mas eu vou tentar. Moro no braço da viola, passei em cima dos traços. Toda mágoa que me amola, é na viola que eu faço. Quem canta seu mal espanta, moda pro meu sem lugar. Quem canta seu mal espanta, moda pro meu sem lugar. Quem canta seu mal espanta, moda pro seu muro. tengua punta, pša rios e bala coisinha. Por si amor se muro me amola, mola.. Pruz able... 無 없는 que beijão. Obrigado.